Olá, acadêmico! Seja muito bem-vindo à nossa quarta unidade de estudos da disciplina de estágio 3. Eu sou a professora Ingrid e junto com a professora Carmen nós iremos fechar a nossa disciplina agora trabalhando com o planejamento didático do tipo plano de aula dentro da metodologia da sala de aula invertida. Como você já sabe, a nossa disciplina não tem um único livro didático base, mas sim inúmeros artigos dos quais estamos trabalhando no decorrer das unidades. Por isso, você pode ficar bem à vontade para qualquer consulta de mais materiais em bancos de periódicos, na internet, que contribuam de maneira direta à sua formação inicial. Pois bem, nessa última unidade nós iremos trabalhar com o planejamento didático dentro da sala de aula invertida. Nessa fase da disciplina você já deve estar em plena ação no ambiente das práticas educacionais para que então passe a desenvolver a sua regência. Quando nós falamos em sala de aula invertida, ela contrasta diretamente com o que temos ainda hoje muito presente nas escolas, que é a chamada aula tradicional. tradicional. Podemos observar aqui a diferença entre uma aula na qual se utiliza de uma metodologia dita tradicional, na qual o professor passa a maior parte do tempo com aulas expositivas, explicativas ou no formato de palestra. E a outra que se utiliza então da sala de aula invertida. Relembrando aqui, a partir lá da unidade 2 e 3, nós vimos que a sala de aula invertida é uma metodologia ativa no qual o professor aproveita o tempo em sala de aula para debates, tirar dúvidas, realizar atividades práticas, para que os alunos então aprendam, né? Diante desses estudos individuais que já tiveram. E como nós, na regência então, nós podemos planejar as nossas aulas dentro do trabalho com a sala de aula invertida? Vamos ver lá. Então, quando retratamos o fato do planejamento didático, antes é necessário se compreender a importância do ato de planejar. Não apenas no nosso dia a dia, mas principalmente no dia a dia da sala de aula. Nós podemos nos perguntar, como que o planejamento de aula ele se torna um instrumento que realmente garanta a aprendizagem dos nossos alunos? Nós acreditamos que uma boa aula é aquela que é muito bem planejada e que tem objetivos claros e precisos e uma avaliação que revele a aprendizagem pretendida naquele exato momento. Se assim se caracteriza então uma boa aula, nós podemos conjecturar que o planejamento do professor se tornará um instrumento que garanta a aprendizagem então dos nossos alunos na medida em que revelar uma relação entre o objetivo de aula e a avaliação da aprendizagem. Considerando atividades que levem então o aluno a desenvolver habilidades pretendidas naquela aula. Ou seja, o planejamento na dimensão escolar se refere como um meio facilitador para o trabalho, tanto do professor quanto do aluno. Mas, podemos organizar então as ideias e as informações como que deve ocorrer no ato de planejar? Bem, primeiro é necessário nós compreendermos quais são as características e as abordagens na dimensão escolar. Vamos lá então. Podemos começar aqui pelo instrumento planejamento. Nele se estabelece todas as grandes urgências, ordenando e determinando então os recursos e os meios para que se concretize tais objetivos. Uma outra abordagem diferente no tocante ao ato de se planejar, nós também temos o plano nacional de educação. Nesse instrumento, toda a política educacional, ela se encontra ali, ela vai interferir diretamente em toda a organização burocrática e também curricular de todo o nosso país. Um exemplo disso é a base nacional comum curricular, que está relacionando e redirecionando novos aspectos ao currículo de toda a educação básica brasileira. Outras características são também o plano de curso e o projeto político-pedagógico. O plano de curso, ele se refere à sistematização da proposta geral de trabalho do professor naquela determinada disciplina ou área de estudo numa dada realidade. Pode ser anual ou semestral, dependendo da modalidade em que a disciplina é oferecida. E o projeto político-pedagógico, ele se refere ao planejamento geral que envolve o processo de reflexão de decisões sobre a organização, o funcionamento e a proposta pedagógica da instituição. É um processo de organização e coordenação da ação dos professores. Ele articula a atividade escolar e o contexto social da escola. É o planejamento que define os fins do trabalho pedagógico. Continuando então com as características e outras abordagens referentes ao ato de planejar, nós temos aqui o chamado plano de ensino. E se tratando de um instrumento de abordagem pedagógica também, ele se refere aos objetivos previamente sistematizados pelo professor para com os seus alunos. No tocante então aos conceitos que serão trabalhados e ao desenvolvimento metodológico. E por último, e aquele no qual nós estamos inseridos e que nós desenvolveremos a nossa regência no estágio, é o plano de aula. Nessa disciplina de estágio 3, nós trabalharemos com uma outra abordagem de plano de aula, na qual nós já iremos aqui discutir. Mas que continua dentro da mesma sistemática, ou seja, um plano de aula é uma sequência descritiva pelo professor de tudo o que vai ocorrer em dias letivos específicos, juntamente com as atividades que caracterizam o processo de ensinar e também de aprender. Mas então, quais são alguns dos aspectos do ambiente escolar, do qual eles podem influenciar de maneira direta o professor no ato de planejar? Alguns aspectos envolvem as condições de trabalho, os materiais didáticos e as instruções metodológicas. Aqui na disciplina, nós estamos discutindo as instruções metodológicas, que no nosso caso é pela sala de aula invertida. Então, quando nós pensamos em instruções metodológicas para o trabalho, no caso do planejamento, nós temos a sala de aula invertida, no tocante as instruções metodológicas, e nós temos então o plano de aula para a condução deste planejamento. Quando nós consideramos que o ato de planejar uma ação na escola, ela tem um plano de aula, ele deve ser pensado como um ato político-social. Não se pode conceber então que um professor não realize o mínimo de planejamento necessário para os seus alunos. Mas por quê? Porque o planejamento, ele é um ato educativo. O ato de realizar um plano de aula não deve ser encarado como um regulador das ações humanas, que devem obrigatoriamente estar dentro da sala de aula, mas como um meio para conduzir o professor na tomada de suas ações e nortear o caminho do processo de ensino-aprendizagem. Então, vejamos um modelo estrutural do qual nós organizaremos o nosso plano de aula para a nossa regência, que agora é lá no ensino médio. Aqui, nós temos o modelo do plano de aula que se encontra lá na plataforma do AVA. Nós vamos analisar cada um dos aspectos que são colocados aqui no planejamento. Aqui então, nós temos um cabeçalho, que deve ser preenchido por você em todos os campos, com a instituição, que é o seu colégio, a série, o número de alunos, a turma, a carga horária, que será de 300 minutos, já que serão seis horas aulas dadas dentro da disciplina. A área, a temática, o conteúdo e o nome das professoras orientadoras já estão completados aqui no planejamento e você vai colocar, então, apenas o nome do seu supervisor, ou seja, o professor que lhe cedeu a turma. No aspecto dos objetivos, você passa a preencher de acordo com a situação problema da sua aula. Lembrando que você deve ser criativo na sua aula, já que estará dentro de uma disciplina que não será específica da área da informática. Então, basta você consultar a aula 5 sobre a taxonomia de Bloom para colocar os verbos de ação aqui. No objetivo geral, é voltado para o que se quer para resolver o problema e nos objetivos específicos, são colocados as ações que você, professor, vai desenvolver para resolver o que foi colocado no objetivo geral. Aqui, onde diz conteúdo, se refere a toda a descrição do carrote que você irá trabalhar lá com os seus alunos. E ele já foi colocado entre parênteses no cabeçalho para lembrá-lo. Vamos, então, ver os outros aspectos do planejamento. No tópico, o que pode ser feito para personalizar? Aqui, você vai descrever o que você vai fazer durante as suas aulas considerando a sua realidade escolar. Por exemplo, vamos supor que no seu estágio não tem internet. Então, você, mesmo trabalhando com o carrote do seu celular, você pode montar placas de cartões com as respostas para os alunos nas cores do carrote. Pode efetuar a pergunta e os alunos, então, levantam as placas corretas. Como você estará inserido na metodologia da sala de aula invertida, os seus alunos já vão ter conhecido o aplicativo e para ele será mais fácil também entender a proposta que está ocorrendo, então, por causa da falta da internet na escola. Veja, Academia, aqui é só apenas um exemplo. Dentro da sua realidade, você descreverá, nesse tópico, o que pode ser feito para deixar as suas aulas mais adaptadas aos alunos. No próximo tópico, nós temos, então, a metodologia e recursos. Ou seja, como você desenvolverá a sua aula e o que irá utilizar em três aspectos na sala de aula invertida. Em casa, em sala de aula e em laboratório. No tópico em casa, ele se refere dentro da sala de aula invertida o que de material você já disponibilizou previamente para os seus alunos. No tópico em sala de aula, você vai, então, descrever de que maneira você irá trabalhar com o carrote, com os seus alunos, suas abordagens. E, em laboratório, você descreve como vai operacionalizar isso. Caso você desenvolva toda a sua regência em sala de aula ou no laboratório, basta você descrever isso em cada um dos tópicos. Aqui, nós temos ainda o tópico chamado de avaliação, no qual, então, é necessário o estudo da aula 8 sobre as concepções de educação. Dentro da avaliação. Aqui, as concepções avaliativas de Luquezzi, você, então, vai atribuir qual será o tipo da avaliação e em qual ou quais aulas você pretende, então, sistematizá-la. E, por último, nós temos as referências. Na qual uma delas já está colocada, sobre a sala de aula invertida, que é a proposta do planejamento. E você passa, então, a adicionar as demais referências que você utilizou. Pois bem, acadêmico, nós chegamos aqui, então, ao final da nossa disciplina de estágio 3. Lembre-se de estar sempre em dia com as suas atividades de estágio, já que você só poderá desenvolver a regência lá no colégio após o seu plano de aula receber um ok de nós, professores. Se atente sobre as atividades que devem ser postadas no AVA e as que devem ser entregues impressas no dia do seminário presencial. Observe sempre as orientações que são colocadas no AVA, no quadro de avisos ou nos fóruns, e procure sempre participar das webconferências para que você sempre tire as suas dúvidas. Eu e a professora Carmen, nós desejamos a você que tenha um excelente aproveitamento da disciplina. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto